Começaram hoje a ser pagos os apoios às rendas. A ajuda deveria ter chegado a 150 mil famílias, mas cerca de 20 mil beneficiários queixam-se de não terem recebido. Trata-se de uma medida do programa Mais Habitação que abrange todos os inquilinos com uma taxa de esforço igual ou superior a 35% ou rendimentos anuais até cerca de 36 mil e 600 euros. O sexto escalão do IRS. O apoio às rendas entrou hoje em vigor e conforme avança o Ministério da Habitação chegou, já no primeiro dia, a 150 mil famílias portuguesas. Em comunicado, a tutela esclarece que o pagamento é feito com retroativos a janeiro e que o valor máximo mensal de ajuda é de 200 euros. No esclarecimento assinado pela ministra Marina Gonçalves, é ainda deixado explícito que os apoios inferiores a 20 euros são pagos apenas semestralmente. Ao Estado, a medida traduz-se em 240 milhões de euros. Recorde-se que o apoio começou por chegar aos beneficiários da Segurança Social no mês de maio, numa ajuda média de 86 euros por mês. Já na nova ronda de pagamentos, a média é superior e fixa-se nos 100 euros mensais. O apoio será aplicado durante cinco anos, contudo note-se que é obrigatória a existência de contratos de arrendamento ou subarrendamento, celebrados até 15 de março, para habitação permanente. Para o pagamento ser feito, o Ministério chama a atenção que o IBAN tem de estar atualizado na Autoridade Tributária e na Segurança Social Direta. Neste campo, cerca de 20 mil pessoas queixaram-se por não ter recebido o pagamento. O Ministério alega que foi devido à falta de atualização dos dados.